Voando a cem mil pés Hoje sem estresse Vivo bem relax Better give my cash Boa noite! Ravena versus Israel Ravena começa! Eu tô ligado que ninguém saiu de casa aqui de bobeira, tá ligado? Todo mundo vem pra curtir batalha Coloca a mão pro alto aí, geral! 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 E aí, Yuri? Calma o coração aí Por que você baixou a mão? É você mesmo, você acha que eu não vi? Tá de brincadeira, rapaz Ô, do bigodinho! Ô, tu mesmo, levanta a mão Sai de casa aí, tá desanimado, pô Só que agora eu tô rimando Com você que é demente Tenho certeza que você não vai bater de frente Porque só pra olhar na sua cara Que eu tô fim do olho, porque o bagulho é louco E você nem olha no olho Puta que pariu, agora esse moleque é fraco Hoje eu vou te bater, me arrima, te tacar pelo buraco Cê tá ligado, né, parça, no improvisado Que agora eu vou te bater, porque essa é crença Você tá com medo de perder pra mim Então aproveita, e quando eu tô te atacando Então pensa, porque cê tá ligado, né, mano Improvisando, que hoje cê vai perder Porque você é incapaz Você bateu de frente com a Ravena E você vai ver como é que as mina é sagaz E aí, segura o B.O., Israel Segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O., segura o B.O. Não olho no olho, mas eu sou mais potente Não olho no seu olho, mas eu tô fortificando a minha mente Sabe por que, meu truta, eu nunca me desespero Fortificando a mente como se fosse um castelo Sabe por que, meu mano, você faz a zorra E se o aqui é castelo, eu te deixo na masmorra Cê tem que entender que eu sou disciplino Por isso, meu truta, em todo lugar eu chego e já rimo Meu mano, eu chego mostrando isso aqui é a construção Enquanto eu falo pra você que essa é a visão Enquanto você é um puta fanfarrão Em todo lugar que eu rimo, encho de esperança a todos os corações Mano, pega essa visão pela saco Cê fala tudo, as minas tá ligado, meu mano, o que eu faço acontecer Você fala que você não desmerece as minas, mas você veio a me desmerecer E aí, família, todo mundo prestou atenção nas rimas? Eu acho que é até demais, né, mano? Tá todo mundo quieto, véi? Que que tá acontecendo? Os dois MCs rimaram bem, ninguém gritou pra porra nenhuma Vamos lá Barulho para as rimas da Ravena Israel 1 a 0 Ravena Israel terminou, começa E aí, galera, eu vou infernizar vocês, mano Enquanto vocês não chegarem na vibe com nós Nós vai ficar tacando terror aqui Geral, geral Quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Você pode ser Ravena, mas vem simpatifaria Eu vim pra ser biblioteca, me chame de Alexandria Cê tá ligado, truta, que eu já meto louco Você é Alexandria, hoje eu te meto fogo Sabe por quê, meu truta? Eu nunca desespero, sem questão de meter fogo Me chame até dinheiro, eu vou te bater, não cê fica à tona Isso aqui é Nero, e essa aldeia hoje eu chamo de Roma Porra, põe no fogo, meu truta, cê sonha Isso aqui nós põe fogo, mas o não é maconha Meu mano, que eu mostro pra você que cê é lombra Se você usar maconha, que o freestyle nunca te deu onda Agora você fica em pane, nunca te deu onda Mas hoje eu vim pra ser tsunami Amei Bota ele, bota ele Bota ele, bota ele Só que cê falou muita merda, aqui o papo é reto Construí aqui com muito critério Seu tsunami não vai desabar o meu teto Porque cê tá ligado, mano Que agora eu vou dizendo, no rap vou exercendo Olha só o que eu vou te falar aqui nesse enredo Se eu gaguejar aqui é porque você é muito feio Cê tá ligado, né mano, nesse improvisado Que cê tá ligado, né mano, que cê não tem vivência Você falou de livro de Alexandrinha Você é um cara que paga e não tem É isso, foda-se, errei só que no improvisado É porque cê é feio demais e eu tô ficando assustado Cê tá ligado, né mano, no improvisado Porque aqui no verso você é tipo um pum Você tá falando do seu castelo Só que eu vou desabar o seu castelo De grão um por um Terceiro! 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 Vai, bate e volta, Ravena, começa Quem que é terceiro, não de muito louco Grita sangue! Sangue! Só que eu rimo com você porque o santo é forte Cê não perdeu de dois a zero porque você tem sorte Só que hoje eu vou te deixar no pó na verdade A palavra não é sorte, a palavra é dor Não é sorte, meu truta, mas eu vim de Wakanda Se é questão de ter sorte, você pode falar que eu sou um homem da Irlanda Te bater no meu truta, você tá ligado, mano? Chega te batendo que eu sou na moral Como que você fala que eu perdi, tipo, sorte, você que foi mau Só que nesse verso você tá ligado que você é um instrumento Pra ganhar de mim não falta só ter flow, tem que ter conhecimento Só que cê tá ligado que tipo, a que rima é meu trampo Você falou que você veio de Wakanda, é engraçado que cê é branco Falou de conhecimento, a rima revigora Eu falando no segundo áudio de várias fitas E você não sabia um pingo, cê fugiu da escola Sabe por que meu truta, a rima incendeia Ela deve fazer aula no noturno Mas ela cabulou da mãe pra vim colar na aldeia Ó, cê tá ligado que você é um excremento Eu não cabulo não, eu estudei, só que vim a fortalecer o movimento Só que cê sabe, né, mano, que hoje você vai apanhar Não é que eu fugi, é que cê é insignificante pra eu ficar aqui, amiga Pode apanhar no meu truta, você tá ligado, cê fica à toa De tanto apanhar na minha vida, eu caí, levantei igual rock balboa Sabe por que, né, meu mano? Você se acha mal foda no feed Que adianta ser rock balboa, hoje eu espanco o Apolo Kwid Só que cê tá ligado que você vai perder no free Eu não apanho porque eu errei uma vez e nunca mais repeti Porque cê tá ligado, né, mano, que agora você tá na tolice Porque errar é humano, mas persistindo o erro é burrice Errar é humano, meu truta, você tá ligado que eu já faço free Pode ser humano, você é humano mesmo, nunca será MC Sabe por que, meu truta, eu chego te batendo que agora você dá paula Se é questão de escola, hoje você teve uma aula Palmas pra essa batalha Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas da Ravena Israel Ravena Israel Mãos para a Ravena, quem gostou das rimas da Ravena Ajudem aí, ó, vamos observando Mãos para o Israel Vai, fica levantado pro Israel Fica levantado pro Israel Ravena aproximar a fase Palmas pro Israel aí, família Vamos lá, de 1 a 51 Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL